DJ Dom, a revelação do momento Mas veja só o que eu encontrei Aquela menina que soltava de mim Mas veja só como o mundo dá voltas Eu era louco pra ficar com ela Ela pensou que eu era inocente Mas o meu sentimento era tão quente Se enganou, fez o que perdeu Eu cresci, agora quem não quer sou eu O meu amor você perdeu Vai, 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 só que tenho pra te dizer Fique bem! E esse é o TPP do Laucho! Mas veja só o que eu encontrei Aquela menina que soltava de mim Mas veja só como o mundo dá voltas Eu era louco pra ficar com ela Ela pensou que eu era inocente Mas o meu sentimento era tão quente Se enganou, fez o que perdeu Eu cresci, agora quem não quer sou eu Eu cresci, agora quem não quer sou eu O meu amor você perdeu Vai, 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 só que tenho pra te dizer Ela pensou que eu era inocente Mas o meu sentimento é inocente Mas o meu sentimento era tão quente Se enganou, fez o que perdeu Eu cresci, agora quem não quer sou eu O meu amor você perdeu Vai, 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 só que tenho pra te dizer E assim TPP do Laucho tá relembrado TPP do Laucho tá relembrado TPP do Laucho tá relembrado Uma coisa Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto